Bom gente, dando continuidade então, princípios da condição de vozes, aqui é importante, tem mais a ver realmente com o conteúdo de harmonia, por quê? Porque a princípio a gente tem que lembrar que as regras de harmonia ou desenvolvimento harmônico se deu lá a princípio, lá no barroco, na transição do período modal para o período tonal. Sendo que o que acontece, nessa transição nós tínhamos no período modal, por exemplo, uma música extremamente vocal, onde os instrumentos, por exemplo, eram utilizados apenas para apoiar as melodias, no modo geral, sejam com acordes ou seja repetindo mesmo a melodia. Então era mais um apoio para a música vocal e era muito raro que você tivesse músicas somente instrumentais. Quando isso acontecia, eram reproduções de músicas vocais, então você tinha a música pensada inicialmente como música vocal, uma música que tem letra, etc. Muito parecido com a nossa música popular de hoje em dia, então se você pensar na música, entre aspas, profana, ou seja, do povo, de modo geral, você tinha muito parecido com a música popular. Alguém tocando ali os acordes, batendo o ritmo, etc. E as pessoas cantando uma letra, cantando uma canção. Se não isso, basicamente pessoas improvisando numa dança, por exemplo, tocando percussões e tal e improvisando em alguns instrumentos, como flautas, etc. Dentro de uma dança, ou na música chamada música sacra, música da igreja, você tinha uma música quase que exclusivamente vocal. Você tinha um coro com quatro vozes, com seis vozes, etc. Ou dois coros, enfim. Fazendo ali uma música vocal. E quando você tinha um instrumento, era um órgão, por exemplo, acompanhando ali, ou alguma coisa, pontuando os acordes, etc. E o que vai fazer? O que isso vai fazer? Porque o que acontece? Como a música está centrada em vozes, A técnica de construção de vozes seria o contraponto. Então, basicamente, a harmonia, ela se desenvolve, essas regras de harmonia, ela se desenvolve na esteira do desenvolvimento do contraponto. O contraponto modal passa a ser o contraponto tonal, muda algumas questões. E o contraponto modal acaba expressando todas essas regras, ou pelo menos a grande maioria das regras da harmonia. E por isso, a gente começa o estudo de harmonia estudando como essas vozes se relacionam. Como é que eu vou construir vozes para criar os acordes. Como eu construo essas vozes para criar os acordes, para ter a expressão harmônica, para ter a expressão dos acordes. Então, eu preciso pensar nas linhas melódicas. Seja na relação do ritmo entre elas, seja na relação dos intervalos harmônicos, seja na relação dos contornos. Quando uma sobe, outra desce, etc. Tudo mais, tá certo? Então, aqui, por exemplo, o autor coloca alguns exemplos do que acontece. Por exemplo, linhas melódicas que não são muito interessantes. Por exemplo, só subir um grau conjunto, depois só descendo. Outra, por exemplo, você tem certos saltos, tudo bem, funciona. Mas você tem questões, por exemplo, como uma nota que não faz parte da harmonia, que se pretende. Então, coisas dessa natureza. Claro que existem coisas específicas, mas que têm a ver mais com o contraponto, não têm a ver com a harmonia. A gente não vai utilizar todas as regras do contraponto. Acho que é porque até não faz muito sentido a gente estar se preocupando com essa questão. Porque aí você deve realmente estudar isso na disciplina de contraponto. Acho que vale mais a pena a gente estar pensando no sentido mais amplo do desenvolvimento da melodia. Que isso vai acabar gerando algumas questões relativas, aproximativas do nosso contraponto. Muito bem. Mas aí tem algumas coisas de notação muito importantes. A gente começa, então, pelo coral de quatro vozes. Então, quatro vozes, no caso, soprano, contralto ou alto, tenor e baixo. Onde, de forma simplificada, a escrita simplificada é em duas pautas. A pauta da clave de sol, que é a pauta para as vozes femininas. E a pauta da clave de fá, que é para a pauta das vozes masculinas. E aí você tem duas vozes femininas, soprano e contralto ou alto. Então, fica aqui em cima. As duas vozes. E duas vozes masculinas, que ficariam aqui embaixo. O que é o tenor e baixo. E aí o que acontece? Para facilitar e para expressar bem essas vozes, você tem a organização das hastes. Tudo direitinho. Porque, como eu tenho duas vozes, a voz de cima vai ficar com a haste para cima e a voz de baixo vai ficar com a haste para baixo. Do mesmo jeito aqui na clave de fá. A voz de cima, que é o tenor, fica com a haste para cima. E a voz de baixo, que é o baixo, fica com a haste para baixo. Isso é importante. Por exemplo, neste caso aqui, há algumas questões. Por exemplo, evitar cruzamento. Por exemplo, como eu tenho a haste para baixo aqui, está indicando que eu tenho um contralto, cantando essa nota lá, enquanto que o meu soprano está cantando essa nota fá, aqui embaixo. Então, há um cruzamento. O contralto tem que cantar abaixo do soprano, mas neste caso está cantando acima. Então, cruzamento não é interessante. Não é legal fazer. Está certo? Aqui, por exemplo, indica que é bom. Por exemplo, por quê? Porque eu tenho... Por que aqui é bom? Não, dó no tenor e dó no contralto. Sendo que aqui também é dó, teoricamente. E por que não é bom esse dó aqui do meu tenor e do contralto juntinhos assim? Por quê? Porque a gente tem que levar em consideração que se eu estou escrevendo na clave de fá, eu tenho que escrever na linha superior, linha suplementar superior da clave de fá, que é essa linha aqui. Essa linha é a linha suplementar superior, a primeira linha suplementar superior da clave de fá, que aí o tenor estaria na clave de fá. Então, por isso que ele está aqui nessa linha. Enquanto que se eu estou escrevendo na clave de sol, eu tenho que escrever o contralto aqui nessa linha suplementar inferior, que é a primeira linha suplementar inferior da clave de sol, que é o dó também. Mas ele precisa estar na linha inferior aqui, relacionada à clave de sol, e nessa linha superior relacionada à clave de fá. Isso aqui, gente, não existe. Por quê? Porque essa linha não é uma linha suplementar superior da clave de fá e nem é uma linha suplementar inferior da clave de sol. Por quê? Porque, veja a distância dela. Isso está mal escrito por conta disso. E depois, mesmo que ela estivesse na distância correta, aqui mais próximo da clave de sol, ou aqui mais próximo da clave de fá, ainda assim, eu teria uma linha para duas claves. Não faz muito sentido. Se ela está aqui embaixo, ela é da clave de fá. Se ela está aqui em cima, ela seria da clave de sol. E aí, as duas vozes estariam escritas... Ou o tenor estaria escrito de forma errada, ou o contralto estaria escrito de forma errada. Uma das duas estaria errada. Então, por isso que essa escrita não existe. Como também é essa aqui, onde eu tinha quatro vozes iniciais. Eu tinha quatro vozes aqui. E aí, o autor, vamos dizer assim, queria indicar que o tenor subiu para essa nota dó aqui. E aí, acabou encontrando o contralto no mesmo dó. E aí, por isso que só tem uma nota aqui no dó e tal. Mas aí, não faz nenhum sentido. Porque o tenor não é para ser escrito na clave de sol. O tenor é para ser escrito na clave de fá. Por isso que isso aqui estaria correto para o tenor. Porque está escrito na clave de fá. Aqui, não. E aqui estaria correto para o contralto. Está escrito na clave de sol. Que até poderia ser aqui. Outra interpretação disso aqui é que eu tinha um coral a quatro vozes. E, de repente, sumiu uma voz. Sumiu uma. Porque agora eu só tenho três. Eu só tenho soprano, contralto e baixo. Não tenho mais tenor. Então, seria um outro erro também. Está certo? Ah, professor. Mas eu não poderia suprimir uma voz de vez em quando? É, você pode. Mas você tem que colocar a pausa dele. Se o tenor está em pausa aqui. Porque ele deixou de cantar por algum motivo. Aí você põe a pausa relativa a essa voz. Para que ela saiba que foi pausada. Porque senão, há um erro. Porque ela sumiu. Simplesmente sumiu. Não faz sentido. Bom, vamos lá. Continuando aqui. Distribuindo uma tríade. Então, a distribuição da tríade pode ser de diversas formas. Ela pode ser, por exemplo, colocando oitavas. Distância de oitavas. Distância de quintas. Distância de sexta. Na voz superior da mesma forma. Distância de terça. Então, você pode distribuir de diversas maneiras as notas dentro de um acorde. Sendo que, obviamente, algumas formas indicam uma coisa e outras indicam outras. Ou seja, por exemplo, aqui, nessa letra A. O que nós temos indicado aqui? Que não é um coral a quatro vozes. É um coral a cinco vozes. E que essas três aqui são vozes masculinas. Talvez o baixo, o barítono e o tenor. Talvez o baixo, o barítono e o tenor. E aqui em cima são as vozes femininas. Talvez o contra-auto e o soprano. Então, são duas vozes femininas contra três masculinas. Aqui no segundo, no B, na letra B, você tem o inverso. Você tem duas masculinas e três femininas. São cinco vozes do mesmo jeito, mas são três femininas. Por quê? Porque as vozes femininas são escritas na clave de sol. Neste caso também, duas masculinas e três femininas. No caso D, você tem um caso interessante. Você tem uma masculina, uma única voz masculina contra quatro vozes femininas. Aí aqui pode ser o contra-auto. Contra-auto um, contra-auto dois. Ou contra-auto meso-soprano. Soprano um, soprano dois. Alguma coisa nesse sentido. E na letra E, você tem o inverso. Você tem quatro vozes masculinas e uma feminina. Então, obviamente que é possível escrever o acorde de diversas formas, mas claro, vai depender do que você está construindo naquele momento. Você está construindo um coral a quatro vozes, então você tem que ter quatro vozes. E neste caso, se é S, A, T, B, ou seja, soprano, alto, tenor e baixo, você tem duas na voz superior, duas na voz inferior. Beleza? Clave de sol, clave de fá. Então, aqui, por exemplo, já tem o coral a quatro vozes, todas elas escritas a quatro vozes, para demonstrar duas coisas importantes, que são os acordes fechados e os acordes abertos. Isso tem a ver mais com como vai soar isto. E aí, essa referência dos acordes abertos e fechados é tomada a partir da distância entre soprano e tenor. O baixo não entra, nem o contra-alto entra, é entre tenor e soprano, tá? E qual é a relação entre o tenor e soprano? Se você tem até uma oitava, ou seja, menos de uma oitava entre soprano e tenor, menos de uma oitava, né? Você tem uma estrutura fechada, tá? O acorde fechado, certo? Então, menos de uma oitava entre soprano e tenor. A partir de uma oitava, né? Mais de uma oitava entre soprano e tenor, né? Você tem uma estrutura aberta, tá? Então, é basicamente aí que você, ó, tá vendo aqui, ó? Oitava, ó, soprano, tenor, né? Soprano e tenor aqui neste acorde, né? Você tem uma oitava, ó, só o sol, né? Então, aberta, né? Menos de uma oitava, fechado. Mais de uma oitava, oitava pra cima, aberto. Tá? Belezinha. Ok, cruzamento de vozes ainda a mesma coisa, né? Não é possível o cruzamento de vozes, né? Como é o caso aqui, por exemplo, ó. Veja que aqui tá bem, né? Qual é essa nota? É o sol, né? Dó, mi, sol, né? Então, ele tá aqui, ó. Como se ele estivesse aqui. Como é o tenor, tem que ser escrito aqui na clave de fá. Ele não pode ser escrito aqui em cima, tá? Na clave de sol. Senão ele vira a voz feminina, tá? Embora ele esteja cantando a nota bem aguda, não pode estar escrito lá em cima, tá? Tem que ser escrito na clave de fá. Mesma coisa se o contral estivesse cantando a nota bem grave, tá? E aí, esse tenor canta, né? Sol, tal, fá, sol, ó. Sol, fá, sol, né? Beleza. Só que, nesse ponto aqui, ó. Que até aqui, esse sol, belezinha, né? Tá abaixo desse lá. Então, o tenor tem que cantar abaixo do contralto, né? Pra ser voz masculina. O que acontece? Até aqui tá tranquilo, né? Até esse fá aqui tá tranquilo. O que acontece é que quando volta pra sol, ó. Quando volta pra sol, né? O meu soprano, aliás, o meu contralto, ele pumba, desce lá pra ré. Ré, mi, fá. Ré, mi, fá. E aí, ele acaba de cruzar, né, ó. Esse ponto aqui, ele cruza com o tenor. O tenor tá cantando sol aqui em cima, ó. Tá cantando... Esse sol corresponde a esse sol aqui nessa linha, né? Então, ele tá lá em cima. Enquanto que o contralto, tum, desceu. Tá? Então, cruzou aqui neste ponto, tá? Outra questão, né? A questão do espaçamento, né? O espaçamento é o seguinte, né? As vozes, elas têm que ter até uma oitava entre soprano e contralto. E até uma oitava entre contralto e tenor. Certo? Não pode passar de uma oitava, né? Oitava é o intervalo máximo que essas vozes podem ser espaçadas. Então, neste caso aqui, por exemplo, ó. Eu tenho a nota lá pra nota dó. Eu tenho uma décima aqui entre soprano e contralto. Então, tá errado, né? A mesma coisa aqui para o meu contralto e tenor, né? O tenor tá lá no ré, ó. Ré, ré. E aí, o fá lá em cima. Uma décima, né? Tá errado também, né? O que estaria certo é esse distanciamento maior ocorrer entre o baixo e o tenor. Isso não tem problema, tá? O baixo, ele é livre nesse sentido. Ele pode ter qualquer espaçamento, tá? Bom, o autor indica, então, que os exercícios sejam feitos mais ou menos, né? Dentro desse grid, né? Mais ou menos dentro desse grid aí. Quer dizer, o soprano mais ou menos nesse dó até o sol, né? O contralto também desse sol aqui até esse ré. O tenor desse dó aqui ali, sol, né? E o baixo, né? Deste mi a este dó. Então, esse é mais ou menos o grid que ele indica, né? O que vai chegar próximo da textura que os grupos corais conseguem cantar com certa facilidade. Embora a gente saiba que ele pode passar desse sol, né? O soprano, às vezes, canta acima desse sol. O contralto, a depender, né? Pode cantar um fasstenido aqui embaixo e tal. O tenor pode cantar, talvez, até um pouco acima. Enfim, né? Mas isso é mais... Uma das particularidades que podem acontecer em alguns grupos, né? Mas, no geral, essa textura, ela é bem convincente de forma geral para os grupos instrumentais, tá? Bom, beleza. Tem exercíciozinhos aí, né? E aí ele entra na relação entre as vozes, né? Que é os movimentos harmônicos, né? Entre as vozes, né? Então, ele apresenta o movimento paralelo, né? Que aí, aqui são os... Na verdade, todos os movimentos já estão aqui, né? Na verdade, né? Movimento estático, né? Que é quando as vozes, na verdade, não caminham, né? Quando elas só repetem a nota, né? Isso é possível, professor? É, sim, tá? Sem problema. Tá só repetindo a nota, tá? Movimento estático, né? Oblico é quando uma voz mantém a mesma nota. Olha aí. Uma voz manteve a mesma nota e a outra caminhou, né? Então, só uma move e a outra permanece, né? Contrário é quando elas se movem, mas se movem para direções opostas, né? Uma sobe, outra desce. Neste caso aqui, um movimento contrário de abertura, né? Eles estão abrindo aqui, ó. Subiu, desceu. Mas poderia ser o contrário também. Poderia estar mais distante aqui no início, né? E fechar, certo? Ambas as vozes caminhassem aproximando, tá bom? Movimento similar, que é quando os dois caminham para a mesma direção, né? Que também é chamado de movimento direto, tá? Movimento direto. Neste caso aqui, ó. Ele até colocou, acredito, né? Um movimento direto, né? Aqui nesse caso, ó. Clavo de sol, soprano e contralto. Desculpa. Soprano e contralto. E aí, o soprano desce para o si e o contralto desce também. Só para o mi. Veja que eles desceram em intervalos diferentes. O soprano desceu só uma segunda, né? E o contralto desceu uma quarta. Né? Beleza? Até aí, beleza. E aí, chegou aqui num intervalo de quinta, né? Num intervalo de quinta, certo? Beleza. Este intervalo de quinta, que é alcançado por movimento direto, é chamado de quinta direta, tá? Quinta direta. Neste caso aqui, tá tranquilo, porque é contralto e soprano alcançando uma quinta direta. Beleza. Mas há, sim, problemas, né? Quando essa quinta direta é alcançada por outras vozes. Neste caso, tanto as quintas diretas quanto as oitavas diretas, quando tem uma quinta alcançada por movimento direto. Oitava alcançada por movimento direto, elas podem ser problemáticos quando as vozes envolvidas são o soprano e o baixo, tá? Neste caso aqui, é soprano e contralto, tá? Tranquilo, tá? Bom, e o movimento paralelo, que é muito parecido com o movimento similar, né? O direto, por quê? Porque ambas vão para a mesma direção também, só que ambas vão para a mesma direção com o mesmo intervalo. Segunda, na voz de cima, soprano, e segunda também na voz de baixo, no contralto, tá? Então, ambas as vozes caminham para a mesma direção, só que com o mesmo intervalo, tá? O movimento paralelo, certo? E o movimento paralelo precisa ser, precisa tomar cuidado, né? Principalmente as quintas paralelas e oitavas paralelas. Ou seja, quando eu tenho quinta aqui, quinta aqui, né? Ou oitava aqui, oitava aqui, tá certo? Beleza. E aí, obviamente, você precisa verificar todos os movimentos. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de três vozes. O soprano desceu, beleza? Em relação ao contralto, soprano e contralto, ó, desceram, desceram também o mesmo intervalo, ó, segundo e segundo. Então, movimento paralelo. Entre o soprano e baixo, né, ó, o baixo subiu e o soprano desceu, movimento contrário. Entre o contralto e baixo, o baixo subiu, o contralto desceu, movimento contrário, tá? Então, deve-se fazer a relação de todas as vozes para poder verificar todos os intervalos, tá? Ok. E aí, ele vai falar sobre as quintas e oitavas paralelas que não são intervalos interessantes, né? Que é o caso aqui, ó, tem duas sextas paralelas, não tem problema, sexta paralela tá tranquilo, tá suave. Duas terças paralelas também, de boinha. Mas, neste caso aqui das vozes inferiores, veja, eu tinha uma quinta, aí eu subi na mesma direção, ó, foi na mesma direção. Alcançou outra quinta, então movimento direto, né, movimento direto. E aí, quando eu desci, outra quinta, né, então duas quintas paralelas aqui, ó. Esta e esta já são quintas paralelas, tá? Então, primeira quinta paralela. Esta e esta, segunda quinta paralela, tá? Então, duas quintas paralelas aqui. Neste caso aqui, ele, ao invés de fazer vozes próximas, ele faz vozes distantes, né, o baixo e o soprano, fazendo oitavas paralelas. Ó, todas as duas sobem, só que antes eu tinha o si e eu tinha o si também, soprano. E aqui eu tenho o fá e aqui eu tenho o fá também, tá? E ele volta pra si, né, e aí faz duas oitavas paralelas, tá? Então, tanto quintas paralelas quanto oitavas paralelas não pode ser realizado, tá? É um... não é interessante, ele realmente perde totalmente a sonoridade, tá? Da música dessa época, né, especificamente. Ah, por exemplo, eu faço tanto nos riffs de guitarra e tal, nos dias atuais. É, nos dias atuais a gente já se acostumou bem com essa sonoridade, né? Mas como a gente tá construindo, né, um conhecimento aí histórico, de certa forma também, né, a gente percebe que não é possível, tá? Na nossa prática aqui. Bom, e aí tem algumas coisas que podem acontecer e que não são problemas, né? Parece problema, mas não é. Por exemplo, ó, você tem o dó e o dó aqui, ó, dó no baixo, dó no soprano, oitava. Depois você tem o dó no baixo, aliás, desculpa, dó no tenor, dó no soprano, oitava. Depois, dó no tenor de novo e dó no soprano. Então, você tem duas oitavas, né, duas oitavas com as mesmas vozes. Pô, então, olha só, duas oitavas tá ruim, né, não pode, duas oitavas... É, as oitavas paralelas não é possível, mas perceba que o movimento não é um movimento paralelo. Por quê? Porque, na verdade, é a mesma nota, ó, dó e dó, apenas repetiu a mesma nota. Qual é o nome desse movimento, né? Não é movimento paralelo. Qual é o nome? Movimento estático, né, quer dizer, é até um paradoxo, né, movimento estático. Como é que é estático, é movimento, enfim. Mas é isso, né, na verdade, elas não se movimentaram, né, elas não saíram da nota dó, tá certo? Nesse outro exemplo aqui, você tem duas quintas, ó, baixo, né, ó. Ah, professor, como é que você sabe que é baixo? Porque a haste tá pra baixo, a haste tá pra baixo, tem que ser o baixo, tá? Então, o baixo tava no dó, desceu pro sol. E aí, ó, veja, que eu tinha a nota sol aqui, ó, dó, sol, quinta. E agora eu tenho sol, ré, quinta também, sol e ré. Ah, então, intervalo de quinta aqui e outro intervalo de quinta ali. Então, é quinta paralela? Não, por quê? Porque as vozes envolvidas são vozes diferentes, ó. Eu tenho o baixo, mas eu tenho aqui o sol inicial tava no soprano e o ré final tá no contralto. Então, são vozes diferentes, né? Uma tá no soprano, observa. Uma tá no soprano e a outra tá no contralto, né? Então, essa quinta aqui, né, do dó pro sol, ela não andou em paralelo com essa outra quinta, sol, ré, né? Por quê? Porque o soprano e o baixo não caminharam paralelamente. Ó, se você pensar que soprano subiu, na verdade, lá pra nota si, não desceu pra ré. Este ré não é o soprano. Este si é que é o soprano. Então, entre o baixo e o soprano que tinha quinta, ele abriu. Agora, eu tenho sol e si, né? Uma décima. Então, não tem problema nenhum nesse intervalo aqui, tá? Então, vozes diferentes não é erro. Isso aqui, tá certo? Então, movimento estático não é erro. Vozes diferentes não é erro. E, neste caso aqui, ó, eu tenho um movimento paralelo, sim, ó, tá? Um movimento paralelo, ó, sol lá, né, dó ré, movimento paralelo, tá? E aí, você vai olhar e dizer, ah, mas aí dó sol, ó, quinta, né? Ah, ré lá também uma quinta, tá errado. Não, mas neste caso, eu não tenho uma quinta, né? Eu tenho um intervalo de quarta, tá? Embora o intervalo de quarta seja inversão do intervalo de quinta, mas quintas paralelas não são possíveis. Entretanto, quartas paralelas são possíveis, porque quarta não é quinta, né? Intervalo de quarta é o intervalo de quarta, né? Então, eu tenho quarta aqui entre contra alto soprano, quarta entre contra alto soprano, de boa, né? Quarta paralela. Do mesmo jeito que eu tinha aqui, né? Deixa eu voltar um pouquinho. Do mesmo jeito que eu tinha sextas paralelas e estava bem, eu tinha terças paralelas e também está bem, entendeu? A quarta paralela é do mesmo jeito, tá? É de boinha. E aí ele coloca aqui algumas questões pobres, né? Que não é legal, né? Por exemplo, aqui é uma quinta paralela, então estaria errado, né? Quinta paralela estaria errado. Sendo que aí, neste caso aqui, ó, você não tem exatamente uma quinta paralela. Por quê? Porque você não tem um movimento paralelo, você tem um movimento contrário, né? Percebe que é um movimento contrário, né? Uma desce, outra sobe. Beleza. Baixo sobe, tenor desce. Movimento contrário. Só que o intervalo anterior era uma quinta. Aqui também é uma quinta, né? Uma quinta composta lá para o mi, mas é uma quinta. E depois ele alcançou uma quinta, né? Então, são duas quintas nas duas mesmas vozes, né? E movimentando as notas mudaram, né? Então, neste caso, não é exatamente uma quinta paralela, mas é algo a ser evitado do mesmo jeito, porque soa como quinta paralela, certo? Era uma quinta que deixou de ser composta, passou a ser uma quinta simples, mas se a primeira quinta não fosse composta, fosse simples também, isso seria uma quinta paralela, que é o que ele está mostrando aqui, ó. Essa quinta foi desdobrada para a quinta composta aqui, certo? Mas o efeito sonoro é o mesmo de quinta paralela, tá? E como é que a gente chama essa quinta? A gente chama essa quinta de quinta oculta, tá? Quinta oculta, tá bom? Oculta porque ela foi por movimento contrário e é mais difícil a gente perceber que essa quinta não está legal, tá? Bom, beleza. Então, aqui, por exemplo, né, eu tenho um caso de oitava oculta, né, ó, ré no baixo, né, neste caso, no cello, né, porque aqui é um quartet de cordas, no cello fazendo ré, né, e o ré lá no primeiro violino, ó, né, e aí o ré sobe para sol e o ré do cello desce para sol, né, fizeram um movimento contrário. Mas eu tinha oitava, ré, ré e depois outra oitava, sol, sol, né, um oitavo oculto, certo? Não é legal. Beleza? Aí ele cita aqui, né, as quintas desiguais, é importante que é quando uma quinta justa é seguida por uma quinta diminuta, então percebe que são quintas diferentes, é uma justa para uma diminuta, tá certo? E aí, neste caso, não tem problema, porque não são duas quintas justas, né, então por isso que ele chama de quintas desiguais, porque uma é justa e a outra é diminuta, tá certo? Então não tem problema dessa forma. Agora, teria problema se fosse o contrário, né, que é quando a quinta diminuta volta para a quinta justa, embora não seja um problema de quinta paralela nem nada, mas não soa legal, porque essa quinta diminuta é uma quinta que está pedindo resolução, né, e essa resolução geralmente é numa sexta ou numa terça, tá? E não numa quinta justa, certo? Então por isso deve-se evitar, como está aqui, ó. Então a quinta justa, né, e tal, quando você tem uma quinta diminuta indo para uma quinta justa, não é interessante, tá? Beleza. Também tem as diretas, né, que é quando o baixo e o soprano, né, caminham para o intervalo de quinta ou de oitava direta, certo? De quinta ou oitava direta. Então baixo e soprano, quando as duas caminham no movimento direto e formam uma quinta ou uma oitava, aí você tem problemas de quinta direta ou oitava direta, né, e só vai ser um problema quando é soprano embaixo. Quando é, quando está nas outras vozes, ó, que ele exemplifica aqui baixo contra alto, exemplifica aqui baixo, tá, aqui não é resolução final, né, não é resolução final, é possível. Aqui não está explicando direitinho, mas seria possível, tá? Aqui ele mostra um erro de quinta, por exemplo. Beleza. Então, algumas sugestões aí de análises desses intervalos, e é basicamente isso, é um resumozinho, mas enfim, vamos para frente. Bom, encadamento em posição fundamental, isso eu vou passar bem breve, né, bem rápido, porque existem várias formas de você fazer isso, e aqui apenas uma delas, assim, uma sugestão de como você vai estudar, né, textura a quatro vozes ou a três vozes, né, quatro partes ou três partes, né, Como regra geral, o que a gente pode dizer é que você vai, né, buscar manter a nota comum, tá certo? Ou o grau comum, certo? Tentar manter a nota comum. Então, por exemplo, do quinto para o primeiro, do quarto para o primeiro, do primeiro para o quarto, do primeiro para o quinto e tal, tem sempre nota comum, do primeiro para o sexto, por exemplo, e tal, do quarto para o segundo. Então, sempre quando a quarta tiver notas em comum, você vai buscar manter, certo? É a primeira coisa, tenta manter, as notas, tá certo? Depois, você pode buscar fazer movimentos curtos, tá? E em direções opostas, tá? É uma outra dica, tá certo? E aí, se não conseguir, através de grau conjunto, aí tenta saltos, né, de terças, que aí é possível que a gente chegue lá. Bom, depois, na prática, eu vou mostrar algumas possibilidades, algumas direções para vocês fazerem esses encadeamentos de acordes, tá certo? E aí, não ter problema com isso. Vamos passando aqui. Eu acho que a gente entra, então, em progressão harmônica, e aí eu vou continuar a progressão harmônica no nosso próximo vídeo, tá bom? Eu estou cortando assim para não ficar tão longo, né? Embora eu acho que já esteja bem longo esse, tá bom? Mas a gente volta daqui a pouco no próximo. Valeu.